Aí o gancho, trabalha, olha, fica mais com a bola, botou na frente, posição legal, triplou, olha o segundo gol, olha o 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 gol, GOOOOOOOL É do Brasil Abre o impacto é o nome dele, do gancho para o Ramírez, do Ramírez para o Pato, do Pato ala Ronaldo Fenômeno, deixando o goleiro de lado e dando um tapinha na bola, olhou ainda para o lado, olhou para o Bandeira, para ver se o Bandeira não estava impedido antes de tocar para o voo, você viu essa?